Bom dia galera, bom dia Nordeste, bom dia Brasil, estamos aqui Você está no canal dos Bastidores dos Humoristas da Serraria E estamos em mais um dia de gravação E eu e o Pai Mané vamos sair dando bom dia pro povo Bom dia seu Benito, bom dia seu Mané Bom dia seu Zenido, como é que vai a vida pandêmica Pera aí, meu irmão, tem que ir pra falar de mim, tem que pôr algo na mão Bom dia Joaquim Bom dia Joaquim Bom dia Thalita Bom dia Muito bem Agora sim E nós todos também viu Não é só nós deles não Bom dia doutor Bom dia Ei doutor Raim, tudo bom hein Como é que está as coisas, está bom? Está bom Oh seu Silso Fica aí seu Mané Está um alquinho nas mãos né Seu Silso chegou bem cedinho aqui A velha curu Foi bem cedinho Bom dia, bom dia Aqui é o pato rodo E aí seu Mané Aqui é o rato velho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia seu Antônio Como é que vai a vida pandêmica seu Antônio Bom dia Jurema Para mim está bem demais, graças a Deus Já almocei Já tomei café Comi rapadura bem cedinho Poxa E a panela de carne Panela de carne Panela de carne Panela de carne Que panela de carne Apareceu Foi panela de feijão Aconteceu uma mágica muito linda pessoal Aqui na serraria que seu Antônio ainda está abismado É Eu ainda estou por entender É Eu vou para ser Mané Pois é, beleza Jurema Vamos encerrar aqui Vamos Esse negócio de botar like no Na mão do povo E vamos dar início aos vídeos Muito bem Bom dia pai Bom dia Deus abençoe você Um bom dia para todos vocês aí que estão de trás da tela do celular Né Eu estou filmando Ei menino Eu pensei que tinha que crer sozinho Mas tinha um cachorro também É uma quadrinha Mas logo vai menino Vamos Vamos Não sei Parado Que se tampou Meu Deus Vai Vai Você está Vai Vai Sérgio Já deixava um pouquinho molhada para pegar areia Vou deixar Ah está molhada Sérgio 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 A roda traseira está limpa Está bem limpinha rapaz Eu vou pegar Está limpei Vamos Vamos Olha A roda de trás A roda de trás está limpa Vou começar viu Se eu vou limpar de trás É Pronto Seu Sérgio Vamos Vamos Seu Sérgio O Seu Sérgio Agora aí É homem Vê o Seu Sérgio Ô Seu Antônio Oi A roda de trás está limpa Seu Antônio Está bem limpinha Seu Antônio É zeloso rapaz Eu só gosto das coisas sério É Não é bom Bota uma coisinha de água aqui Seu Sérgio Seu Antônio Esses bichos Seu Antônio Mas Cato 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 Enxugar Vão terminar Seu Antônio Vão mandar nós três Não sei o que Vão passar a noite Amanhã Seu Antônio Até amanhã Até o fim do Até o fim do Até o fim do Vamos Seu Antônio Seu Antônio Vão buscar o pano Vão ver o pano Vão ver o pano Vai buscar o pano Vão ver o pano Vai enxugar Cabe o chutinho Vamos Vão Vamos Vão Vamos Vão Ah, rapaz, não tem água não, vamos embora, vamos buscar no outro canto, seu Zeninho Eita, seu Zeninho, olha aqui Mas, seu Zeninho, como é que tu faz uma coisa boa? O seu montão é um cavamudo sem futuro, né, não, seu Zeninho Olha aí o que foi que ele fez Olha aqui, seu Zeninho Olha, não dá nem para poder acreditar, seu Zeninho Virou a moto de ponta cabeça, estourou o montão Ô, seu Sérgio, olha aqui Não presta mais não, seu Zeninho, na moto Olha o pano, está aqui o pano Seu Zeninho, você, seu Zeninho Não tem vergonha não, seu Zeninho Vergonha o que, rapaz? Agora chega comigo O pano vai enxugar Virou a moto aqui, seu Zeninho Tem a vergonha aqui Não fui eu não, seu Zeninho E quem foi, seu Zeninho Eu fui ver o pano, rapaz Não foi o que você fez na moto, seu Zeninho, você estourou, seu Zeninho Deixou de perna para cima, seu Zeninho Está saindo todinho Vocês tem alguma rota, eu saí para ver o pano Aí quando eu voltar, vocês descobrem Quem foi que fez aqui Vem aqui, seu Zeninho Vem aqui, seu Zeninho Vou passar aqui o melhor Agora, aí... Aí foi a pele, viu Que o Zeninho Eu diga logo quem foi Vocês descobrem logo Porque eu não vou apoiar porque não Não estou achando de novo Para achar graça Eu não preste não É porque aqui está sério Aí nós vamos achar Agora eu estou Certo na cara de coberta Já não estava achando graça Já tira toda a graça do vídeo Está de novo? Não precisa não Não precisa não Não precisa botar água mais não Mexe logo Mas pega, pega a água descendo Pega Pega Não, pega Não, pega Não pega não Não tem água descendo não Não tem água descendo não Não tem água descendo não A gente está amanhado Vá Agora Começar Pronto Olha, eu vou ali dentro Pera aí, pera aí Você deixa um quanto passar Um, um, uns três segundos Começar Pronto Olha, eu vou ali dentro Aí quando eu voltar Vocês vão descobrir Quem foi que fez isso aqui Vem aqui, saudável aqui Vamos lá conversar aqui o negócio Agora aí É arro O Santão agora Queira perto, viu Santão É, eu nunca pensei Vocês digam logo Quem foi que fez Que eu não vou apanhar por ninguém, não Olha, isso aí é melhor Vocês dizem logo Eu acho que ele vim Talvez ele vá de uma oportuninha, viu Será que vai apanhar Todo mundo mesmo? Quando ele voltar é pior Diga logo aí quem foi aí, não Diga logo aí São difíceis Eu não quero isso, meu neto É assim E aí, e aí Bora, bora Já Quem foi, quem foi Bora ver Bora ver Aqui para nós ter descobrir Quem foi que fez aquilo ali O que é isso aí, velho? Delegado Você é melhor Você investigar Quem deve Quem não deve Que nem seu mané Seu mané é um de respeito Não, eu quero saber Quem foi que fez isso aí Você deixa de acusar Quem não deve, delegado Bora, bora Quem foi que fez isso aí, meu irmão Bora Bora Quem foi Você não sabe não Você não viu não Você passa aqui direto Nesse caminho Delegado, mas hoje não passei ontem, delegado Hoje não, delegado Eu passei ontem, delegado Mas quem foi, diga logo aí, irmão Diga logo Se alguém souber Quem foi, diga Que quem fez, não diga Delegado É, velho Foi o senhor Antônio Foi o senhor Antônio, delegado Foi o senhor Antônio O senhor está de parabéns porque o senhor é muito inteligente você fez a minha caricatura e tem a pregadência o senhor está de parabéns por causa disso aí seu Antônio eu vou lhe dar uma burjeta que o senhor vai ficar muito satisfeito e tem outra seu Antônio na hora que o senhor precisar de mim pode ser 12 horas da noite vai aí para o senhor comprar o café pode chegar a hora que o senhor quiser aqui pode chamar que eu estou à sua disposição o senhor é um homem inteligente peraí